Aceitei a Cristo Atrás não volto mais Sigo o meu caminho Vito o meu olhar Naquele que tudo criou Naquele que tudo formou Naquele que por nós morreu Naquele que prevaleceu Naquele que tanto me amou Naquele que se entregou Naquele que tudo sofreu Naquele que a cruz venceu Se viver pra Cristo É morrer pro mundo Morto estou Morto estou Se morrer pro mundo É viver pra Cristo Vivo estou Vivo estou Vivo pra Ti Vivo pra Ti Minha esperança está no povo Vivo pra Ti Vivo pra Ti Minha esperança está no povo Jerusalém 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 Oh glória, oh glória No céu foi pra mim preparada Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu Pai Possui por herança o reino que eu vos preparei Oh, Jerusalém 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 Oh glória, oh glória No céu foi pra mim preparada Oh glória, oh glória No céu foi pra mim preparada Oh glória, oh glória No céu foi pra mim preparada Oh glória, oh glória No céu foi pra mim preparada Oh glória, oh glória No céu foi pra mim preparada Jerusalém 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 Viverei a conví Jerusalém Oh glória, oh glória, oh glória Jerusalém Pra sempre Moractivada Jorge Eu te amo E eu te amo É完 Celebrada attendant Eu te amo Eu te amo